O que é isso? Me abra! É uma surpresa! Ah, meu Deus! É um slime bebê ou o quê? Oi, eu sou o slime bebê. Cuide de mim. Sou muito guloso, sapeca e gosto de comer. Instruções, elogiar, amar e adorar. De jeito nenhum! Um Sema adulto já é suficiente. Sou eu! Ah, te peguei! Você se entregou rapidinho. Você não precisa mesmo de um mini slime? Seu cartão era bem articulado. Receio que esse slime bebê arruinaria toda a casa. Embora eu fosse o bebê mais sapeca do mundo. Eu não tenho certeza sobre isso. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Ah, sério? Nenhuma ideia? Não tenho a menor ideia. Então venha, eu vou apresentá-lo. We wish you a Merry Christmas. Mas we wish you a Merry Christmas. Mas we wish you a Merry Christmas. Natal nessa época? Ridículo. Eu odeio Natal. Você é uma Grinch? O Natal é a melhor festa de todos os tempos. Mas alguém não vai concordar com você sobre isso. Ah, pessoal! Este é um Grinch de verdade! Salve nosso Natal! Hoje vamos transformar um boneco em um bebê Grinch. Ho, ho! O bebê Grinch não parece tão mal-humorado. Ainda podemos salvar o Natal! Primeiro vamos tirar os cabelos do boneco. O Grinch tem um penteado único. Vamos começar. Aqui está a primeira mecha. Su, eu preciso me trocar. Volto já. Uau! Agora parece tão ousado. O Grinch iria adorar. Vamos tirar uma foto de lembrança. Aham. E pronto. É bom que você não brinque mais com esse boneco, Su. Sim. Vamos dar uma nova vida a esse brinquedo. Eu peguei uma tesoura pequena para tirar os cílios. Este rosto vai ser uma tela em branco para as feições do bebê Grinch. Ah, estou tão feliz por estarmos fazendo isso hoje. Sou um grande fã do Grinch. Sim. Você seria uma dupla super sapeca. Agora vamos esculpir um rosto para o boneco. Vamos usar pasta de modelagem. Mais rápido, Su. Vai solidificar. O Sam tem razão. Esta pasta perde plasticidade ao ar livre bem rápido, pessoal. Sam, eu preciso de seus conselhos. Como você descreveria o visual do Grinch? Ele tem o rosto enrugado como um gato, o nariz enrugado e muito pelo. Uau! Que descrição detalhada. Pensaremos sobre o pelo mais tarde. Agora vamos nos concentrar em seus olhos. Espere, eu me importo com os presentes. Quanto mais, melhor. E sobre o que você estava cantando? Devemos ensinar o bebê Grinch a amar o Natal. Ele vai sentir o espírito natalino, eu prometo. Certo. O que você pensa sobre esses olhos verdes? Hum, acho melhor olhos amarelos. Hum, você tem razão. Amarelo fica muito melhor. Vamos lá. Cola os olhos aqui. Sim, eles se encaixam perfeitamente. Oh, ele é tão fofo. Por que os Roos zombavam dele, afinal? Mesmo que os Roos amem o Natal como eu, às vezes podem ser cruéis. Sim, então vamos tentar consertar isso. Nosso bebê Grinch vai ser super amado e mimado. E eu tenho presente pra ele. Não posso esperar para dá-lo. Ah, você pode nos mostrar, Sammy. Não vamos contar pra ele. Não, não. O Grinch deve ser o primeiro. Vamos escondê-lo em algum lugar secreto. O Sammy ama tanto o Grinch que está disposto a fazer o Natal pra ele no meio do ano. Pessoal, se vocês também gostam do Grinch, curtam este vídeo. Ah, eu amo o Grinch. Vamos fazer com que seu coração seja duas vezes maior. E estas são as famosas características felinas do Grinch. Hum, agora ele me lembra um pouco o nosso felpudo. E aqui está o nariz enrugado de que o Sam falou. Ai, que fofo. Eu também quero ser fofo. Su, o que você acha? Semi, você já é fofo do seu jeito. Seja você mesmo. Obrigado, Su. Deveríamos dizer isso ao Baby Grinch mais vezes. Eu concordo plenamente. A propósito, estamos quase terminando de modelar o rosto. Pelo menos não precisamos fazer a barriga dele. O boneco já tem uma. Semi, parece que você mal pode esperar para cuidar dele. Sim, eu cheirei uma ótima babá. Ah, eu não duvido nada. Pessoal, vocês se lembram do rosto original do boneco? Dá para imaginar que este era apenas um boneco comum? Está na hora de começar a colorir, Su. O Grinch deve ser verde. É verde abacate. Ush! E no livro original, o Grinch era preto e branco. Seu icônico verde foi criado por Chuck Jones, o diretor da série animada. Enquanto a primeira aparição do Grinch em livros foi em 1957. Tantas gerações de crianças o conhecem. Ok, agora vamos fazer um pouco de bagunça aqui. Então, cobrimos a mesa para protegê-la da tinta. Oh, vamos proteger seus olhos bonitinhos da tinta também. E prontinho. Você não ouviu isso, bebê Grinch? Su, você está me ensinando coisas ruins. Oh, desculpe, não foi minha intenção. Essa música é tão cativante. Ah, o boneco está começando a se parecer mais com o Grinch. Mas sua cabeça careca ainda é esquisita. Não se preocupe, vamos lidar com o cabelo já já. Oh, vejam só essa linda cor. Vire-se, senhor. Vamos colorir a parte de trás da sua cabeça também. Ahá, é hora de fazer um vídeo para o meu blog. Ei, cadê o bebê Grinch? Aqui estamos nós, Sammy. Ah, Su, vocês me assustaram. Desculpe, acabamos de terminar a coloração da base. É a cor principal, mas o rosto ainda parece um pouco plano. Então, o que você vai fazer a respeito? Vamos acrescentar algumas sombras para definir as características faciais. Ush! Esse é o segundo passo da coloração. Isso só deve ser feito depois de a base secar corretamente. Muito bem. Vamos começar com as olheiras. Vou usar um pincel para pintar dentro dos vincos. Assim. Ei, isso me faz lembrar daquela transformação no Baby Yoda que fizemos ano passado. Você tem razão. Pessoal, vocês podem conferir esse vídeo no nosso canal. É muito legal. Mas, por enquanto, fiquem ligados. O resultado será surpreendente. Pessoal, estamos quase terminando o contorno. Vamos seguir adiante. O que vocês acham? Será que o Grinch vai gostar do seu visual? Bem, se não gostar, ele destruirá a casa. Os Grinch são realmente fortes. Ah, então é melhor eu não lhe mostrar o espelho até terminarmos. Oh, este narizinho bonito também precisa de algumas pinceladas. Aqui e aqui. A propósito, você sabe onde o Grinch fez uma aparição? É um filme clássico de Natal. Você deve saber. Foi em esquecer de mim. Nas duas primeiras partes. Pessoal, vocês gostam desses filmes? Grinch está sempre perto da sapequice. Oh, agora ele parece mais mal-humorado. Meu churda! Eu temo que meu presente não ajudará. Vamos esperar, Sammy. E aqui estão as suas sobrancelhas plenas. Olha só meu visual. Meus olhos brilham mais. Uh, Sammy. Você está começando uma nova tendência. O Grinch também precisa de cílios assim. Ao seu dispor. Estou muito prestativo no momento. Obrigada. Aqui está. Uau! Agora seus olhos me lembram Bambi. E eu posso ver pegadinhas e truques futuros dentro deles. Cuidado, Susan. Pode deixar. E agora... Vamos trabalhar o seu pelo. Oh, é tão verde. Mas vamos acrescentar mais textura de cor. Mãos à obra. O pelo terá fios mais claros e mais escuros. Assim. Que legal, Susan. Eu também quero colorir os pelos. Espere. Somos uma grande equipe, Sammy. Muito bem. Olhem só essa transição de cores. Sim. Se quiséssemos roubar o Natal, seríamos grandes ladrões. Vocês não ouviram isso, pessoal? E agora vamos começar a fazer o cabelo. Uh, isso vai ser divertido. Primeiro vamos acrescentar cola. Com muito cuidado. Aqui vamos nós. E agora vamos colocá-lo aqui e pressionar um pouco. Prontinho. Diga X! Su, ninguém vai acreditar que fizemos um bebê Grinch. Significa que nos saímos muito bem. Vamos continuar e terminar seu penteado selvagem. E o toque final, spray para cabelos. Ush! Os cabelos do Grinch devem se destacar. Usem o spray com fixação forte, pessoal. Uau! O pelo cresceu sozinho. Que sapequinha. Eu tenho mãos rápidas, Sammy. Pedaços de pelo nos braços e pernas. E aqui está o bebê Grinch. Agora só falta... Uma roupinha. Olha, tão adorável. E aqui é quando meu presente vem a calhar, Su. Abra! Ok. O que tem dentro? Estou tão empolgada como se fosse pra mim. Uau! Uma árvore de Natal! É tão linda, Sammy. O que vocês acham, pessoal? Eu fiz o melhor que pude. Vejam só. Postei no meu Instagram. Nossos artesanatos estão conquistando o mundo. Será que o Grinch vai adorar ou odiar? Vamos vesti-lo. Tá logo, Su. Mas posso esperar pra ver. Aqui vamos nós. Hum... Nada de destruição até agora. Me dá esperança. Talvez ele realmente tenha começado a amar o Natal. Uau! Ganhamos! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Você é tão fofinho! Oi, gracinha! Oh, Sammy, olha as suas mãozinhas dele! Oh! Oi, bebê Grinch! O Natal é bom. Roubar presentes é ruim. Tome! Ai, Su, ele cuspiu em mim. Alguns dos maus hábitos ainda estão aí. Grinch, este é o Max. Ele vai ser seu melhor amigo. Tenho certeza que vocês vão se dar bem. Ei, acho que ele está sorrindo. Tem algum lugar bem no fundo. Certo. Hoje vamos assistir juntos a filmes de Natal. Uhul! E eu vou fazer pipoca. Pessoal, vocês conhecem esses Grinch's? Sejam pacientes com eles e lhes deem muito amor. Então, seus corações vão crescer. Não se esqueçam de nos dar um joinha. Até mais! Tchau! 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 O que é isso?